E aí galera, esse aqui é mais um bairro novo, novo não, esse bairro já existe aqui na nossa cidade de Lagoa do Ouro e a gente estamos filmando ele a noite, para vocês verem a noite, a calma e o sucesso que a nossa cidade é a noite E aí João, quer que tu lhes, você está gostando dessa jornada a noite aí? Estou gostando dessa jornada aqui, é honra tranquila, Lagoa do Ouro como sempre é abençoada Vamos tocar de um dia que dia, tá dentro dele, então dá para o fiscal, vamos pegar essa fiscal até de um dia Eu acho que não serve, vamos pegar a fiscal que vai passar, tudo serve Aqui nós vamos subir até a casa de hoje, para vocês verem aí e ficar com cuidado com a nossa situação na fiscal Você vai se inscrevendo no nosso canal aí, o canal Francisco Munes Vídeo E vai deixando o seu like aí, e vai comentando aí, vai pedindo mais vídeo aí, para a nossa cidade aí, para você inteira E vamos seguir, vamos para cá agora, vamos subir a praça de hoje Tá, a perda da ladinha, para a galera Vamos pegar agora aqui a pista de noite aqui, pro dia que a gente tá aqui, nós esperamos Tu já trabalhou aqui nesse setor, tu conhece esses trechos aqui direito? Conheço Tu já trabalhou um pouco aqui, tu já tivesse um pouco de história aqui, não foi desse bairro Tu era vendedor ambulante, não era? Era, era vendedor ambulante A praça de evento, galera, tá meio vazia E aí, porque estamos no tempo da pandemia, aí não pode estar aglomeração não Praça de evento E continuar desenvolvendo bem aí O querido Perfeito Morro aí, desenvolvendo agora do outro passo a passo. O barulho todo o tempo vai ser o orgulho dos nossos competentes, dos nossos competentes. E a gente tá na réplica maior, a administração do bem da planha. É, galera, lembrando que hoje é terça-feira, não é quarta-feira, é dia de feira aqui na nossa cidade. Tá goadouro. Aqui vai ser outra praça aí. Esses barracais aí é a da feira. Já tá pronto pra feira. Mesmo com medo da pandemia, fazer a sua feirinha aí rapidamente, uma feira rápida e ligeira. E é isso aí, galera. Vai se inscrevendo no nosso canal aí e vai dizendo o que você acha da filmagem da nossa cidade durante a noite. Isso aqui é o sete da feira. Mais um zíper da nossa cidade sendo filmada à noite pra vocês aí. Quero que vocês se inscrevam no nosso canal ali, deixe seu like e não esqueça de comentar. É importante para nós continuar filmando e mostrando imagens da nossa terra pra vocês aí. É isso aí galera, eu vou encerrar mais um vídeo aqui, agradeço a vocês, curta nossos vídeos e se inscreve no nosso canal. Valeu e um forte abraço a todos.